E se eu te conto a minha história, não sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E com letra, com letra, escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometi pra senhora Mudando em uma gama da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, é minha maizinha, meu irmão feliz É minha família, vem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma gama de boy, pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver você feliz Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma gama de boy, pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver você feliz Minha felicidade é ver você feliz Alô pai, alô mãe Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo Antes de contar a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir